Eu vim fazer mais um vídeo para vocês, entrevistando a minha crema de hernia, né, e mais antes eu vou fazer umas coisas para vocês, se inscrevam no canal, tem comentários o que vocês acharam deste vídeo, compartilha o vídeo para os seus amigos e familiares, viu galera, é, salvo o meu vídeo no home playlist de vocês, para ajudar o canal aqui, viu galera, galera, eu dei aqui um corte, né, porque o meu irmão cansou, aí ele parou um pouco, mas de bom, galera, e o sininho de notificação para receber todas as notificações, né galera, E, mais uma coisa galera, bora lá começar o vídeo, que é a sua favorita? Vermelha. Por que? Posso, posso, e eu não gosto de qualquer coisa, sabe? Sim. E, qual a coisa que você mais pode fazer? Comente. E, qual a sua brincadeira preferida? E, por que? Tá. Tu, galera, ficou... E, mais uma coisa, qual o seu brinquedo preferido? Galera, a minha voz tá meio rouca Porque Aqui tem muita pessoa falando Aí é difícil ouvir Aí precisa gritar, né? Aí por isso que eu tô meio rouco E galera, o vídeo vai ficando por aqui E tchau Fui